Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3 para fazer mais umas missões da história No episódio anterior eu fiz algumas missões da história, vou continuar fazendo Vou fazer mais uma opção aqui do Tony Vamos lá então, Tony nunca mais está aqui né, sempre ele deixa uma carta Mas então ele quer, o Salvatore quer fazer uma reunião né, reunir tudo, a gangue dele né Então a gente vai pegar a limusine do Joey E pegar os caras então e a gente vai conhecer o Dom Salvatore Que é o cara que é o líder da gangue dos Leones Leones que são uma família da máfia né Já que tem outras famílias de máfia, também tem o Sorelli E tem outras máfias também, que eu não me lembro o nome Que aparecem também nos outros GTAs, GTA Vice City por exemplo Beleza, pegamos aqui a limusine com o Joey Já está divinamente uniformizado para a nossa reunião A câmera fica meio longe assim mesmo, a limusine é um pouco grande Agora vamos lá pegar o outro cara lá, o Luigi Vamos passar no... vou cortar caminho aqui ó Aqui é o melhor lugar para cortar caminho Eu vou tentar no... ó Eita Eu atropelo o cara também Toma cuidado para não maçar o carro, para não estragar o carro Não tem problema né, não é falha a missão, mas eu não quero estragar o carro né Quero chegar lá bem bonito Limusine Os NPCs parecem que querem fazer de tudo para que você bata neles Olha só, olha só Beleza, tranquilo A gente toma algum tiro dos caras da triade ali, mas está tudo de boa Vamos aqui estacionar Beleza, buzine Cadê ele? Ah lá vem Lá vem o Luigi também devidamente uniformizado Agora vamos lá quem falta Agora falta o próprio Tony né A gente passou na casa dele para pegar a missão Falta ele A gente passa na casa do Tony para pegar ele E aí sim nós vamos lá na mansão do Salvatore O Salvatore que é o chefão de tudo Tem o... O Joey que é filho do Salvatore inclusive ó Tiroteio entre a... A máfia e a triade Por enquanto a gente é amiguinho da... da... da máfia né Essa é o inimigo da triade Beleza chegando aqui Vou atropelar esse cara folgado Tá certo o time tá... nossa... o time tá completo aqui mas também nós fomos surpreendidos pelos caras da triade Vindo pra cima da gente com o caminhão Ainda bem que a mansão do Salvatore tá aqui perto Vou tentar fazer aqui Não me enrolar Tô indo no caminhão Vou passar aqui no meio ó Deu certo A limusine aqui é um carro bem resistente Ó tava perto ó Ainda bem que tava perto ó Beleza chegar aqui Chegamos Graças a mim são os salvos Você fez bem lá lá, cara Real bem Vamos, vamos nos apresentar você ao Don Ei, Luigi Oh, meus filhos foram esquecendo você tão long, Salvatore Você terá muito tempo Você dizem que uma vez que esse negócio é cuidadoso Nós vamos lá para o clube e celebrar, ok? Aqui é meu garoto Como você tem, pap? Você ainda tem uma boa mulher? Ei, sua mãe, Deus te abençoe, vai estar voltando em sua casa Estou tentando ver você sem uma esposa Eu sei, papo, estou trabalhando Tony! Como é a sua mãe? Ela é uma boa mulher, sabe Forte, firenze Ela é boa Tudo bem Terrific, terrific Agora, escuta, vocês, vocês vão dentro Enquanto eu falo com nosso novo amigo aqui Eu vejo nada mas coisas boas para você, meu garoto Tá disponível a missão do Salvatore Eu acho que vou fazer ela direto Não vou nem salvar Já tô aqui mesmo Já vou pegar essa missão Eu e os filhos precisamos falar de negócio Então você vai olhar para a minha garota para a noite Ei, Maria Mova o seu cabelo Dumbra faz isso todas as vezes E aqui ela é A única e única Queira de Sheba O que você estava fazendo lá? O que foi que foi Eu acredito que me custou dinheiro Bom, você não acha que eu hango aqui para a conversa Do você? Get in the car E guarda o seu big mouth shut Take a limo Mas vira em uma peça Você hear me? E veja Ela pode ser de problema Sim, sim, sim Eu acho que o novo lapdog É tudo bem E não ele é grande e forte Ei, Fyta Vamos lá visitar Chico E ir para o dia de chico Ele é na a rail station At a Chinatão Waterfront, eu acho Vamos lá Fazer mais um trabalho Quer dizer, o primeiro trabalho Para o Salvatore Agora a gente trabalha para ele A gente está aqui com a limusine Estamos também com a garota dele A Maria Eu não sei o que ela é dele Não sei se é Sei lá o que é Mas a gente tem que cuidar muito bem dela Porque ele tem negócios a fazer Então a gente tem que levar ela Numa festa A gente tem que trazê-la em segurança Incrível Como eu passei aqui E não tomei nenhum tiro Nos caras da triade Isso é muito difícil de acontecer Quase impossível de acontecer isso Talvez vamos nos encontrar aqui Com o Chico Chico é um garoto, né? Como é que é o Chico? O Chico é garoto em espanhol Ah, vamos lá Vamos lá então Vamos lá conferir essa festa Depois eu vou ter pego Um negocinho ali Com o Com o Chico, né? Provavelmente alguma coisa Não muito agradável Mas não é em Splunk, ainda bem Splunk é aquela coisa famosa Droga famosa Que é muito mencionada nesse jogo E também que gera muita disputa Entre as gangues desse jogo As principais gangues Que a gente ainda vai conhecer Provavelmente na outra ilha Nessa ilha tem umas gangues Mas na outra ilha O negócio vai ficar ainda mais Disputado Beleza, chegamos aqui A festa É em frente Tem chamaria Beleza, vamos deixar a Maria aqui Ela me chama de Rex Porque é Rex Beleza, vai lá então Vou esperar aqui Deixar o carro até virado Porque Boa coisa Acontecer Tem duas seguranças Uma coisa boa É que dá pra usar Dá pra usar lá Polícia Sujou Aí foi denunciado Nossa, SWAT Atropelando tudo É um batido policial Vambora Não, não, não Pera A minha ficou pra trás Vou pegar ela Deixa eu falar Sujou Vou tentar pegar a mulher aqui Pra não Não pode deixar a mulher Olha lá, corre Corre, corre Fui Quase Quase que atropelou ela Mano Aquele cheat ali Da polícia Vamos vazar aqui Dois estrelas Não podia acertar um apelão assim Vambora Vambora, fi A polícia bate Nossa, quando bate frente Vou cortar caminho por aqui A calimosina é resistente Mas ela é lenta Tem duas estrelas Mas esse GTA aqui Pra fugir da polícia É muito embaçado A polícia é muito apelão Nesse jogo aqui Dois estrelas, cara É muito ruim Tem jogo que não é tão apelão assim Esse aqui é mais apelão Dois estrelas Já fica apelão pra caramba Mas já tudo fica batendo No teu carro Fica bem difícil fugir E quando bate Dá muito dano Olha lá Eles te fecham Tá que nem a polícia Do Need for Speed Carbon Eles vão levar lá Na Na casa de salva Tu tá chegando aqui Vou acertar a entrada aqui Olha de novo Carrinho de sorvete Olha lá Nossa, vocês são muito loucos Ah, deu certo Olha lá Abre essa porta aí Aí, ó Tá dando certo A missão é que se você vacilar Você falha Beleza, missão concluída Essa é um pouquinho mais difícil Quase falhei Tem mais um trabalho do Salvatore Disponível agora É um carro do Salvatore Depois de trabalhar Então, seguia-lo E se ele nos derrubar Muita-lo Estaciona em frente A boate do Luig O Kurt Bub vai sair Em breve Vamos lá pra frente Do clube do Luig Vamos pegar aqui Um Mafia da Sentinel Esse carro é muito bom Ele é rápido E resistente Esse carro aqui Toda vez que eu vou Aqui eu vou pegar um deles Então, conversamos Com o Salvatore Ele falou que tem um cara Caguetando ele A gente vai ter que descobrir Provavelmente Esse Kurt Bob Esse cara aqui Vai estar lá no No clube do Luig A gente vai ter que seguir ele Cuidado pra atropelar Os caras da Mafia aqui Os caras são parceiros Por enquanto, né Então, vamos lá então Essa missão aqui Eu tô ligado Qual que é? Aquela que você tem que Seguir o cara Com uma certa distância Pra não Deixar ser detectado De novo Passando aqui No bairro do Ah não Apesar que não é algo Não chega a ser o bairro Da triade aqui, né Sem tomar tiro Beleza, chegamos Vamos ficar um pouquinho De distância Aquele táxi lá O cara vai sair Do clube do Luig ali A gente vai dar um pouquinho Mais de distância aqui Pra garantir Pra não falhar a missão Esperar um pouquinho Olha lá O cara lá saindo Tem uma marquinha azul Em cima dele Olha o cara Só que tá correndo Já pegou o táxi Olha lá Já apareceu a barrinha Assustômetro O Kurt saiu da boate Siga ele Beleza, vamos seguir ele Olha Não posso ficar tão perto Porque a barrinha Já começa a encher ali Olha o semáforo Tá fechado O ruim é isso Quando você segue NPC Eles param no semáforo, né Tem que esperar O semáforo abrir Ficar nessa distância aqui Eu acho que tá bom Olha lá Não ficar tão longe também Pra ele não sumir Olha lá Acabou batendo Deu uma parada ali Olha lá Olha lá Quase Olha Não posso ficar mais perto Que isso O negócio é ficar Uma distância Que dá pra ver ele Mas não pode chegar Quase que falhou a missão Porque ele virou ali A rua era bem pertinho Olha lá Acho que toda a distância Visível aqui tá bom Olha lá Virou ali Não posso deixar ele sumir De vista Eu acho que não é tão longe Também Vou ficar essa distância aqui Olha lá A barrinha já começa a encher De novo o caminhão sorvete Ele aparece toda hora mesmo Vamos ver quando eu precisar dele Pra exportação Se vai aparecer Eu acho Na exportação Não tô lembrado Vou ficar essa distância Ela já achou trânsito na frente Mas eu vou ficar essa distância aqui Pra não Correr risco de falhar a missão Essas missões aqui De seguir são Não muito legais Tomar bastante cuidado Pra não ser detectado Beleza Entrou ali Vou dar uma aproximada Beleza Só ir na Com paciência Que vai dar certo Olha lá Ele parou ali Desceu Olha lá Olha lá Olha lá Beleza Os taxos vão embora Ué O cara saiu correndo ali Não Agora eu não entendi O cara Acho que o cara tá lá ainda Não O cara tá lá ainda O cara tá lá O cara tá lá Here comes our little friend Mr. Big Mouth himself Were you followed? You know what goes on here Is our little secret, amigo No, no I wasn't followed You got my stuff? Here's your spank Squealer Now talk Okay, so the Leones Are fighting wars on two fronts They're in a turf war With the triads With no sign of either side Giving up Meanwhile Joey Leone Is stirred up some bad blood With the Forellis Every day They're losing men And influence in the city Salvatore has become Dangerous and paranoid He expects everybody And with loyalty like yours What has he possibly Got to worry about? Ele tava entregando todos os planos Do Olha lá Apareceu mais uma Tenho um trabalho Urgente Pra você Tony A mensagem do Tony Então Matamos o Cagueta Ele tava entregando Tudo Os planos do Salvatore Que ele tem uma luta Que ele tá Em guerra com a triad Com os Forellis Beleza Vamos fazer mais uma missão Do Tony Vamos partir pra lá Droga Não bate no meu carro Beleza Vamos fazer aqui Mais uma missão Do Tony Para fechar o episódio Tem que falar com a gente Urgente Vamos pegar mais uma missão Dele aqui Oh, é você Tony aqui Mas ele tem um de seus Gostos de amigas Estamos em guerra Os triadus tem uma Fácil de carne Como front Muita das suas negócios Vai no mercado No mercado de carne No mercado de carne Ainda nos proteção Eles acham que os triadus Estão protecindo Então eu digo Que nós temos Um punição Take aqueles garotos E machucar os triadus Dele Se você tiver uma chance Pop um Dele Um dos Os soldados Dele Legal, o Tony não tá aqui de novo Mas ele deixou aquelas cartinhas Pra gente Tem dois seguranças agora, tem dois par Beleza, entra aí Esse carro aqui mesmo Olha lá, chegou os caras Ah não, eles não querem treta com o Binho agora não Apesar que dá pra acabar com isso Ele confirmou mesmo a treta com a triad Eles não querem pagar Eles tem uma lavanderia e não querem pagar a proteção Então essa missão É o estilo drive-by A gente vai no território da triad aqui Detonar esses caras Esses caras provavelmente Não vão aguentar nada Tem dois, eles vão morrer rapidão Eu vou atropelar esse aqui Tem que matar Basicamente é isso Tem que matar os caras da triad aqui Atropelar, pegar as armas deles Aproveitar as luzes Aqui não tem mais ninguém Cadê? Apareçam Vambora, vamos pra outra área Tem outras áreas Vamos passar aqui no território deles Olha lá, tirotei ele Tirotei, tirotei Vamos ajudar os caras aqui Achei, acabei matando os caras Já era Vamos matar aqui Não, acho que tem que ir só nos que tá aparecendo no radar Vamos pra parte de volta Tem tirotei por todo lado Vou ajudar os caras aqui Ajudar os parça da gangue Atropelar esses malucos Vambora, acho que tem uns caras ali no beco Acho que o beco aqui é o lugar que junta mais esses caras Está armado Atropelar ele aqui Morto Morto Vamos descer aqui Tem bastante ali no beco Tem um grupinho ali Ajuda também, né? Olha lá Toma Vai fora, sai daí Está escondendo, mano Não, vou matar esses aqui Acho que é só os que aparecem no Vou fazer uma limpa aqui Oh, está tirando em mim Beleza, já era Acho que aqui tem mais ninguém Tem um monte de ela Não, vou matar os que tem mais Que apareceu ali Pegar uma munição Aqui os caras já deu conta Vambora Os caras estão vivos ainda, mano Subeste em meio Olha lá, esse aqui está bugado ali, ó Morreu A polícia chegou Vambora Vou vazar daqui Tem que sair de a pé mesmo Vou pegar meu carro ali, ó Olha lá Atira nos caras também, polícia Vou pegar esse carro aqui, ó Ixi, tinha que ser quatro portas Para ver os caras, não Não vou levar ninguém, não Fica aí Desculpa Vambora Tem mais um lugar lá Mais um lugar para a gente ir Passar aqui no bairro do Está chovendo Olha o carro O carro está escorrendo na chuva, mano A física agindo Atropelar Se atropelar O que dá para atropelar Aparecer no caminho Eu atropelo, meu Vambora Acho que é a fábrica deles De peixe Não sei se dá para entrar lá Não precisa do caminhão deles Acho que dá para entrar com o caminhão deles Aqui o carro Deu certo O caminhão deles, ó A fábrica deles Para abrir o portão Só com o caminhão deles De peixe aqui, ó Para conseguir entrar Aqui, ó Que isolado Aqui fica a fábrica de Aqui, ó O quartel dos caras, meu irmão Vai abrir o portão Vamos ver Abre Abriu, ó Deu certo Entrar de boa aqui Fingir que A gente não é inimigo deles Ó, deu certo, ó Deu certo, ó Agora eu vou ter que matar eles Agora eu vou ter que me revelar Começou Um pacote Um bagulho secreto ali, ó Mas eu vou deixar para pegar depois Depois arrumo outro jeito de entrar Pego outro caminhão Nossa, aqui a cabeça Eu gosto de picando sangue Caraca Censura isso aí Vamos matar os outros Aí, ó Aê, já era Nossa, aqui a cabeça do cara Tem que tomar Olha Ó, vacilar Beleza Agora eu vou pegar Esse bagulho secreto Agora eu tenho um trabalho Urgente Para você Tony Mais uma mensagem do Tony Mais uma mensagem do Tony Mas eu vou Matar esse último cara aqui Vou finalizar esse episódio por aqui Eu continuo numa Numa próxima episódio Tem mais algumas coisas Algumas coisas secundárias Para fazer, ó Agora eu vou começar a aparecer um monte, ó Ganhei até o troféu Varrei nas ruas Esse aqui é o troféu De não sei quantos Caras de gang Você mata Você ganha Você conquista Rockstar Mas isso aí, galera Essas foram As missões Mais um cara As missões de hoje Continuo no próximo episódio Não sei se eu vou fazer missão secundária Ou Da história De qualquer jeito Eu vou fazer tudo, pô 100% Um grande abraço E até a próxima Falou Fui